Oi, Brasil! Sou eu, o Glossy, mais uma missão maravilhosa! Eu vou entrevistar a Shakira! Sim! Shakira está no Brasil, veio lançar seu novo perfume Dance com a Pucci, que eu achei que era Puig, tipo, nem com Puig, do olho no olho, mas não, é Pucci, porque é catalão. E a pessoa morou em Barcelona e não sabe falar o nome. A Shakira está ali na outra sala dando algumas entrevistas e daqui a pouco é a minha vez. Eu tô com dor de barriga, com a boca seca, tô pensando tudo que eu posso perguntar pra ela. Gente, ela cantou na Copa, ela foi de The Voice, ela tem aquele cabelo bafo! É a Shakira que está no Brasil e eu vou falar com ela. Meu Deus, estou aqui com Shakira, Shakira! Muito prazer! Prazer! É um sonho que está se realizando hoje. Ah! Estou muito feliz de te encontrar no dia que você é o Grammy nominee! Ah, sim! Meu Deus! Como foi receber essa notícia? Ah, eu recebi essa notícia muito feliz, porque... Eu pensava que ia ganhar talvez um Grammy, mas dois. Dois? Sim, foi uma surpresa muito legal. E recebeu essa notícia no Brasil! Então você já estava mais feliz por estar aqui. Estou muito feliz de voltar ao Brasil. Eu tinha muita saudade de você. Ah, que bom! Sim, porque o Brasil, pra mim, sempre que eu venho, eu sinto que estou na minha segunda casa. A última vez que você veio foi na Copa, certo? Na Copa do Mundo, sim. E desde então nunca mais? Desde então não. Os seus fãs estão todos aí na porta do céu gritando. Você tem saudade dessa paixão dos fãs brasileiros? Ah, sim. São o público mais apaixonado no mundo. Definitivamente. É assim. E ontem à noite, quando eu cheguei, encontrei todos os meus fãs no aeroporto. Eles me deram um recebimento muito carinhoso, como sempre. Muito apaixonado. Dá uma energia. Sim, uma energia incrível. E Dance. Dance. Mais um perfume. Já são quantos? Quantos são? Vários. Muitos? Mas esse perfume é muito especial, porque eu acho que o nome, o conceito, tudo me representa muito fielmente, né? Eu estava tentando fazer a pose do frasco. Tá legal, sim. Mas sim, é uma fragrância que eu participei muito na criação de tudo, desde o começo, desde o nome, o conceito, o frasco, o desenho do frasco. É, eu queria saber como você chegou nisso. A fragrância mesmo. Eu queria fazer um frasco que fosse uma mini escultura do corpo feminino em movimento. Do seu, né? Porque só você consegue fazer isso. Sim. Ninguém mais consegue fazer a estrutura da chaqueta. A primeira vez que eles me apresentaram o frasco, ele não tinha tanto quadrão. Quadril. 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 Obrigada. Não, quadrão. O seu português está ótimo. Você treina. Obrigada. Eu aprendi o português quando eu tinha 18 anos. Em um mês. Em um mês. Aqui, sim. Fazendo turnês no Brasil. Eu lembro disso. Eu me apaixonei pelo português pelo Brasil. Eu até hoje não consigo falar as frases de Estou e Aqui. Não. Agora, não vou fazer quadril, não vou fazer quadril, não vou fazer quadril. Tá bem. Continuo tentando. Um dia eu vou conseguir. Vai conseguir. Vou conseguir. Que eu estava te contando. que o frasco, no começo, não tinha tanto quadril. Então, eu pedi para a companhia, para a Pux, de fazer de novo e fazer. E adicionar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho lá. Bem brasileira, com bastante quadril. Sim. Brasileira colombiana. Colombiana. E ficou assim. Esse é o resultado final. Você pensa que vou colaborar com algum artista brasileiro? Eu adoro os artistas brasileiros. Ivete, por exemplo, é uma das minhas favoritas. É incrível. É uma artista impressionante. E teve a oportunidade de cantar com ela também. E o País Tropical. País Tropical, verdade. No País Tropical. Abençoado por Deus. Canta. E bonito por natureza. No País Tropical. Agora também tem uma pergunta que os fãs brasileiros também me pediram para perguntar. Sobre The Voice. Como foi ser uma jurada, se você pensa em voltar ao programa? Foi uma experiência diferente, única. Aprendi muitas coisas, me diverti também. Mas eu sabia que era somente uma etapa muito curta. Mentre eu estava grávida no Milan. E depois da gravidez eu voltei. Eu fiz mais uma temporada e já acabei para recomeçar o meu trabalho no estúdio de gravação. Eu preciso te contar uma coisa. Sempre que você põe uma foto com eles, eu sempre coloco também porque eu acho lindo. Essas pessoas do Brasil têm muita identificação. Muitos likes do mundo diz família linda, família perfeita. Como que você se vê sendo esse modelo mundial de família feliz, de ser uma mãe que está sempre com seus filhos, ao mesmo tempo você consegue fazer tanta coisa? Não tem família perfeita. Isso eu sei que não. Todas as famílias têm as suas lutas. Mas eu posso falar que eu sou muito feliz quando estou com eles. Espero que eles sejam tão felizes como eu sou com eles. É muito lindo ver crescer os seus filhos e se tornarem pessoas e espero pessoas de bem. A Fundação Pesos Descalços foi eleita a melhor escola pública da Colômbia, certo? Como é essa a responsabilidade de estar sendo embaixadora da educação na Colômbia? Você pensa em levar isso para outras cidades do país? Quando eles escolheram a nossa escola como a melhor escola pública da Colômbia, realmente foi até melhor que ganhar um Grammy para mim. A satisfação é incrível, indescritível. Indescritível. Porque não é fácil oferecer educação a crianças que moram nas condições de vulnerabilidade, de extrema pobreza que elas moram. Estas crianças que a Fundação ajuda, oferecendo educação para elas e construindo escolas na Colômbia, são crianças que têm vidas muito difíceis, e que pertencem a famílias que pertencem a famílias desplaçadas pela violência, afetadas pela violência. E que até muitos deles têm perdido parentes, familiares devido à violência. Então não é fácil lograr que elas respondam também à educação, mas eles têm respondido muito bem, muito bem. E agora, academicamente, estão sobressaindo. Muitos deles estão em caminho à universidade. É realmente uma grande notícia. E uma evidência também, uma prova de que a educação é a ferramenta para lograr uma transformação social. É a chave de tudo, né? De tudo a mudança. Sim. E que bom que você tem essa consciência e está ajudando o próximo. Gente, Shakira! Obrigada! Então eu queria pedir para você assinar o meu perfume. Claro! Tem o dance assinado, firmado. Um presente para você, para te trazer muitas bênçãos. É uma joia brasileira para abençoar você e estar sempre com você. A gente chama escapulário. Ai, que lindo! Sim. Muito lindo! Que é para estar com você sempre, te abençoando. Muito lindo! Essa pessoa maravilhosa que é a Shakira. Ai, graças! Tão amada por o Brasil e por mim. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Mua! E essa foi a minha entrevista exclusiva com Shakira. Gente, muito linda! Que pele! Quando que eu pensei que eu ia ficar de frente com ela e eu não estava nem de pies descalços. Maravilhosa, Shakira! Uma fofa! Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E agora, meu amor, eu vou fazer o quê? Dançar! Chantar! É puro! Puro! Chantar! Ih, gente! Tem uma pessoa me julgando aqui. Tá boa, querida? Sou amigo da Shakira, ela me adora, meu amor! Aceita essa bicha agora! Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!